mais seguro e mais confortável para todos os nossos desenvolvedores, para todo o nosso time trabalhar. Bem, produtos digitais, né? O que a Lambda faz em desenvolvimentos digitais? Desde a parte de concepção, o nosso time de desenvolvimento é composto por áreas de design, de desenvolvedores, agora com a parte de dados também, que informa a Lambda em 2018. A gente tem que, a Lambda pode ser um prazo de extensão digital da empresa. Então, as empresas que estão passando por transformações digitais, já tem seus time de desenvolvimento, não quer formar times por uma necessidade pontual, ela recorre à Lambda para poder dar vazão para essas plataformas, para esse desenvolvimento, e depois a gente internaliza, faz o onboard para o time, né? A Lambda não tem o objetivo de ser uma empresa de sustentação de aplicações. Então, nosso objetivo sempre é desenvolver, quando mais difícil, melhor, a gente gosta de desafios, e depois, através do compartilhamento de conhecimento, a gente faz trabalho com o time só. mistos, né? Com o cliente, para poder fazer essa troca de conhecimento, aí a gente finaliza, a gente segue aí com os novos desafios dentro dos nossos clientes. Isso tem tido bastante efeito, essa questão de time misto, porque é muito essa questão de passar o conhecimento, de fato, como é um desenvolvimento ágil, a gente tem tido muito sucesso com os nossos clientes, tá? É bem legal essa maneira de compartilhar esse conhecimento. A gente percebe que muitos desenvolvedores estão focados dentro do negócio, eles têm muita coisa para estar entregando, têm altas demandas, então, às vezes, eles não têm tempo de estar estudando, né? Então, todo mundo tem essa oportunidade com vocês de estar aí desenvolvendo coisas, novas tecnologias, né? Então, às vezes, a demanda que tem é tão grande de trabalho e não tem esse espaço. Então, você vai ter esse trabalho compartilhado, com esse estilo, você consegue ter esse ganho, né? No começo do ano passado, para completar toda a nossa entrega, realmente, de ponta a ponta, que era o que faltava, que é toda a área de data science, né? Então, o nosso adorno que adquiriu, no começo do ano passado, a MGR, não sei se vocês conhecem, o Diego Nogari, ele é que lidera a área de dados aqui, ele é um dos MPTs de inteligência artificial, e aí, quando a gente está falando de dados, a gente está falando de inteligência artificial, machine learning, big data, bot, com toda essa área de dados, nós estamos agora a atender nossos clientes com essa frente. É só um overview, tá? Isso aqui é alguns players que a Lambda atende, a gente tem conseguido construir relações sólidas e longas com nossos clientes, muito voltado à transparência do que a gente trabalha na seriedade, no compromisso que a Lambda tem com o dinheiro do cliente, entendeu? Então, não é só fazer rodar, a Lambda não se enxerga como fábrica, a gente se enxerga como uma consultoria de desenvolvimento, sempre focada em trazer as melhores soluções, fazendo o dinheiro realmente do cliente que está investindo ali naquele projeto, ter um retorno de negócio. Então, a gente tem aí o banco, Santa Dé, que trabalhou mais de três anos, XP investimento, ETD Pactual, Walmart, que não está aí, que a gente não pode nem falar, mas a gente desenvolveu, que é cliente nosso, a gente está fazendo aplicativos e um portal para ele no ano também. E temos outros também agora, tem crescido bastante a oportunidade entre o segundo semestre, esse comecinho da questão de oportunidade de projetos envolvendo serviços coletivos da parte de dados. Então, é isso. Se tiverem qualquer dúvida com relação à Lambda, estamos à disposição, estamos aí junto com vocês, estudando, tentando aprender um pouquinho também dessa área. Então, é isso aí, gente. Obrigada e bom pra vocês. Obrigada. Pessoal, boa noite. Bom, quem está vindo aqui pela primeira vez na aula? Nós vamos fazer a apresentação para vocês conhecerem um pouco o que é a Escola de Inteligência Artificial, qual é a nossa iniciativa. Muitos que estão aqui já estão acompanhando desde novembro, desde a aula inaugural. Quem que assistiu todas as aulas aqui? Bastante gente. Então, vocês estão acompanhando aí a nossa trajetória e nós agradecemos que vocês fazem parte desse projeto. Onde nasceu a Escola de Inteligência Artificial? foi o Siraj. Ele criou essa escola gratuita e convidou pessoas voluntárias para tornar a realidade o conhecimento para as pessoas que não têm condições ou para as pessoas entenderem que não é uma coisa tão complicada de se aprender. Então, nós estamos popularizando o ensino da inteligência artificial. Aqui, a gente tem a CINCE, né? Nossos professores são voluntários e todas as pessoas que ajudam nesse projeto também. Se você se identificar com o projeto, quiser ajudar de alguma forma, você pode conversar com a gente no final e a gente pode entender de que forma você pode ajudar, se você tem algum conteúdo para ensinar, se você quer ser monitor, se você quer ajudar a procurar parceiros. Tem que criar pessoas. Então, essa é a carinha do Siraj. Não vou mostrar o vídeo deles aqui porque leva uns cinco minutos. Então, só para vocês conhecerem. E nós apoiamos o desenvolvimento sustentável. A escola de inteligência artificial, ela não é somente uma escola. Ela apoia causas para a resolução de problemas mundiais, que seria a visualização de um mundo sem pobreza, sem pobre, com boa saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, sanitização, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, desigualdades reduzidas, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo responsável, ação climática, vida marinha, vida terrestre, justiça da paz, em atitudes fortes, parceria para os objetivos. Nossa, mas será que a gente consegue tudo isso? De que forma? Nós apoiamos o desenvolvimento de projetos que trazem soluções para esses problemas de alguma forma. Então, já teve uma confecção que é feita pela população da escola e pelos alunos para criarem soluções. Nós já tivemos 11 projetos premiados, são esses que vocês estão vendo, para trazer soluções para as causas que nós apoiamos. Nós já temos 400 cidades no mundo ensinando inteligência artificial de graça. Já tem uma fotinho nossa, se não me engano, é da primeira aula. É da estação rápida. da estação rápida da primeira aula. E quais são os nossos valores? Abraçar o diferente. Nós acreditamos que o que é diferente nos anima. Todas as ideias diferentes nos animam a pensar de forma diferente e trazer novas soluções. Nós acreditamos que a educação inspira. Nós estamos inspirados a educar as pessoas. Influenciar os outros também. O otimismo é baseado em dados. Nós gostamos de acreditar que, através do tratamento de dados, dos algoritmos que a gente aplica baseado em dados, nós conseguimos mostrar estratégias de valor para as empresas. Não somente as pessoas muito experientes conseguem trazer essa exploração de dados e essas estratégias. nós acreditamos que, através de experimentações rápidas, de curto aprendizado, nós também podemos trazer valor. Às vezes, explorando dados, você já consegue enxergar alguma solução que, se você não soubesse fazer esse algoritmo, você não conseguiria enxergar. Então, a gente parte do simples. E é isso que nós vamos fazer hoje. Quem aqui já abriu Python, já fez exercício em Python? Quem não fez, vai fazer hoje. Nós vamos fazer a aula aqui hoje para aprender isso junto com os professores. E nós escolhemos o amor e não o medo. Sempre que você tem medo de alguma coisa, você fala, eu não vou naquela escola, a gente faz as coisas, eu não sei. Então, aqui, todos nós somos voluntários e estamos numa causa para que todos aprendam. Então, se você não sabe, pode levantar a mão, o colega ajuda, o professor ajuda. Então, nós não temos uma meta financeira. Nós temos a nossa meta que você aprenda e consiga andar a caminhar junto para a gente. E nós colocamos aqui sempre o desenho da coruja porque nós sempre temos um ideal para chegar. Seria o desenho completo de uma coruja, por exemplo. E qual ferramenta que eu tenho para chegar lá? Será que eu tenho todas as ferramentas? Quais ferramentas eu tenho hoje? Ah, hoje eu sei um pouquinho de Python. Então, vou começar a desenhar o vasculho do que é ser um cientista de dados, aprender um pouco de Python. Vou fazer o desenho da coruja, ler as bolinhas, depois eu vou aperfeiçoando, implementando e até os cientistas mais experientes eles partem do código simples, unitário, para depois implementar funções para que essa função generalize e modela para qualquer base e traga soluções. Quem já trabalhou com dados sabe o que eu estou falando. E a gente tem aqui os nossos canais que é o Facebook, a página do Minitaf, o GitHub, nós temos o YouTube. Quem aqui não entrou ainda no nosso YouTube para assistir as aulas passadas, a gente espera que todos vocês sigam os canais, tanto do Facebook, quanto do YouTube, para que vocês recebam os avisos que a gente publica e também os materiais que a gente divulga. e nós temos aqui um time que inclusive já cresceu, tem gente que na última aula entrou como voluntário, mas não aparece aqui ainda. O time de TIM são os assistentes e os organizadores e os organizadores voluntários. E os professores que nós temos na nossa grade, nós temos aqui três professores hoje, o professor Vitor vai fazer a aula e o Alexandre é um voluntário que vai ajudar na resolução dos exercícios. como eu falei no início, toda ajuda é bem-vinda. Se vocês tiverem dúvidas, alguma sugestão, podem entrar em contato. E assim como a Lambda mostrou aqui que tem algumas vagas para a DEB, para analista de negócios, para agilista, a empresa que o nosso organizador principal em São Paulo trabalha, que é o Clayton, está com vaga em aberto. Então, se alguém conhece alguém que é standard do Rubio ou Rails, pode entrar em contato para que consiga fazer esse processo hoje. Nós agradecemos muito a parceria da Lambda 3, que possibilitou uma frequência regular de aulas para que a gente tivesse um aproveitamento. Então, a Lambda hoje, inclusive, serveu o passo para nós, para melhor agradar os alunos e também parceiros. Nós temos clientes, parceiros, alunos, amigos, estão todos aqui e nós gostaríamos de agradecer a Lambda por nos proporcionar isso. É isso. Obrigada. 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 A gente está tentando colocar o computador do professor na rede, porque ele conseguiu trazer uns exemplos, porque a gente teve uma manutenção e não conseguiu normalizar a internet aqui nesse andar. Nós vamos ter na primeira parte a exploração de dados com o professor Victor e o Alexandre vai me dar depois o pessoal para vocês os exercícios. Quem ainda não instalou o FIC? Todo mundo instalou? a gente só tem conta. Boa na conta, né? Depois a gente vai fazer um hands-on, vou tentar falar para o pessoal da linha e ver se normaliza a internet aqui. Enquanto eles estão ali resolvendo uma situação, eu queria explicar para vocês a questão da lista. Nós tivemos pessoas confirmando presença pelo Facebook, mandando para o Cleiton, mandando para o meu e-mail, teve gente mandando mensagem. e infelizmente eu não consegui juntar todas as informações e talvez faltaram alguns nomes na lista. Mas todos vocês estão contando presença e nós vamos conseguir a parte de hoje. Não, não, não. Qualquer dúvida pode falar para a gente. Ah, a empresa está funcionando legal. Ah, voltou? Não, a empresa está funcionando legal. Tá. Todos os restos estão na zona de aula. Parece que é uma vez. Ah, nós estamos aqui para nós. Obrigada. 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 Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui à Escola FI. São Paulo, aqui na Lambda3. Eu sou o professor Victor. O Alexandre vai me ajudar no hands-on, e tem o professor Luiz também para tirar as dúvidas. Qualquer momento que vocês quiserem perguntar e tirar as dúvidas, fiquem à vontade. A ideia dessa aula aqui é de passar um pouquinho a experiência, conversar com vocês, porque uma parte importante do aprendizado é a interação, é o que dizem do 70-20-10, mas 20%, 10%, isso daqui é 10% que vocês estão tendo. Estudar o material, 20% é essa interação. Por exemplo, eu estou praticando os 20% aqui, passando conhecimento para vocês, digamos assim, dando a cara a tapa, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu souber responder ou não, eu vou procurar o melhor possível para ajudar e apresentar, e os outros 70% é prática. praticar o código, olhar o código várias vezes. Então, perguntem, os exercícios que a gente passa, a gente passou o exercício sobre estatística descritiva, mas a gente vai refazer hoje ele com calma, para quem não souber o código. Como estamos no começo ainda de 30 aulas, que nós estamos planejando, a gente quer que vocês saibam se virar. Essa aula de hoje é mais uma aula para explicar, contar um pouquinho de história sobre como tratar os dados, como explorar os dados, passar um pouquinho de experiência. Porque a gente até viu o machine learning, viu os algoritmos, mas sempre quando você chega num cliente, a base está toda, digamos, bagunçada, né? Vem dados de colunas juntos, você tem que saber separar eles. Tem um dado que está em outro lugar, que nem é da rede de filmes, que vocês viram na aula passada, de estatística descritiva. E é até um exercício que a gente vai fazer aqui, com hands-on. Duas bases separadas, vamos ter que juntar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, e mais para frente, se der tempo, vou explicar um pouquinho mais de tratamento de dados com séries temporais. Que é basicamente analisar uma série, porque o Pandas trabalha com séries temporais. Então, basicamente assim, séries temporais de ações. Todo mundo quer tentar ganhar um pouco de dinheiro, e a teoria dos jogos aí está sempre para ajudar, né? Ver se a gente consegue fazer um bom investimento. Porque afinal, muitos dos negócios que a empresa vai se arriscar, acaba sendo um jogo. Eu quero saber uma previsão boa, se eu consigo vender aquele produto para o cliente ou não. Tudo bem. Bom, até aqui. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que teve nas últimas aulas, só para o que a gente passou até aqui. Na primeira aula, teve introdução ao Deep Learning, uma abordagem visual. Ou seja, só para vocês saberem que existe Deep Learning, que existe uma rede neural chamada Deep Learning. Exemplo em mobilidade. Uma aplicação em Data Science, e a construção de um modelo com previsão de vendas para o varejo. Vocês já veem ali duas coisas diferentes, né? Mobilidade urbana e varejo. Isso já me lembra um pouquinho da resposta que eu dei para um aluno da última aula, que o que você faz aqui é, de certa forma, abstrato e genérico. Então, vai funcionar para vários tipos de clientes, vários tipos de bases de dados. Na primeira aula, vocês já viram dois tipos diferentes. Mobilidade urbana e cadeia de varejo. Tivemos um pouquinho sobre o clássico da inteligência artificial, e uma rede de recomendação e árvore de decisão. E, aliás, a árvore de decisão, para quem quiser estudar mais sobre isso, tem, por exemplo, na pesquisa operacional. Quem quiser anotar também, eu vou falando bastante... Aqui eu vou acabar sendo um hub para falar para vocês todos os lugares que vocês podem pesquisar, as técnicas e as matérias que estão em cima. Tem a ver com pesquisa operacional, por exemplo, quando você tem a base de dados e você vai caçando. Tivemos mais um pouquinho sobre mobilidade urbana, eu me lembro dessa aula, o professor explicou o case, se eu não me engano, do Cabify, como que eles faziam para medir o preço que eles estão cobrando da sua viagem, como que eles compararam o case deles com a Uber, que, lembrando até da aula do professor Diego também, eles fizeram uma derivada, tentaram otimizar aquilo para cobrar o preço mais caro possível para o cliente, sem que ele fuja, e o mais barato possível para o motorista também, sem que ele fuja. Porque o cliente quer baratinho, mas o motorista quer uma viagem cara. Então, você tem que comparar as duas, né? E aí, tivemos na aula 3 também, né? Diga o Olá para o seu hardware, uma aplicação de computação visual, uma aplicação de visão computacional aplicada no varejo. Novamente, a ideia do varejo, novamente, nós tivemos uma previsão de vendas. Back to Base, aqui o professor Ayrton e o professor Diego voltaram um pouquinho ao básico. As primeiras 3 aulas foram mais para mostrar o que está acontecendo hoje em dia, né? E nessa aula 4 foi basicamente voltar lá para a algebra linear, voltar para o básico da regressão, o básico da estatística. Na aula 5 tivemos a estatística básica e um pouco mais de regressão. que, só dando um resumo até aqui, a regressão é importante para vocês saberem quando vocês forem programar seu machine learning. Porque isso é de base para o seu algoritmo. Uma inteligência artificial, ela não tem uma fórmula fixa. Vocês vão ver mais na frente que tem uma função de ativação e a rede neural vai descobrir a própria função daquela base de dados. E, até o momento, até o momento não, mas todas as aulas estão no GitHub, que vocês podem ir lá olhar. Tem o link do YouTube da aula que foi gravada e tem o material também para vocês poderem brincar com ele. Acompanhar o slide. Eu, por exemplo, gosto de ter meus dois ou três monitores, se eu pudesse, em casa. Porque um é acompanhar o slide, ver o vídeo, e o outro é ir digitando. Vocês vão ver lá no exercício de série temporal depois, se der tempo eu vou explicar aí, vou mostrar ele também um hands-on. Eu fiz ele com base num vídeo do Siraj. Ele deu uma live, pegou um hands-on na hora e falou, gente, o que a gente vai fazer aqui? Tá bom, então, vamos fazer uma série temporal, conversando com o pessoal no baixo-papo. E foi executando a série temporal e digitando. E eu fui fazendo com ele ao mesmo tempo, eu não peguei o código. Peguei como um desafio, que é o que eu recomendo aqui para vocês. Vocês vão ver a gente codando aqui. Procura pegar esse código, mas não pegar o código do GitHub. Compara, mas tenta digitar você. Que nem eu tinha comentado, 70% disso é prática, é você digitar. Vicia você só olhar o código, pensar, ah, já sei o que eu vou fazer quando eu precisar de classificação. E acaba não usando. E quando realmente acontecer, você, putz, qual o código que eu uso? E um pouquinho do objetivo que eu vou passar aqui é de acordo com a minha experiência com base de dados. Porque como a minha formação é ciência da computação... Como a minha base é ciência da computação, eu vou mostrar para vocês a exploração de dados através do meu viés. Da experiência que eu tive com bases de dados. Em empresas que eu trabalhei, que, por exemplo, eu não posso dar o nome, mas eu posso dizer que eram 12 milhões de CPFs. Eu recebia 12 milhões de CPFs, uma base de dados. Eu precisava olhar essa base. Que coluna que eu tiro? Qual coluna que é importante? Idade é importante? Saber o parente da pessoa é importante? No caso de uma empresa de cobrança, era muito importante. Então, comprar uma base de dados de uma empresa externa, com o histórico da pessoa, e a gente sabia quem era o parente ou o vizinho. Oi, a dona Maria está aí na esquina? Ah, por quê? Ela não mora aí? Ela não mora? Como é que você sabe? É que a gente queria saber com ela sobre uma cobrança. Então, aí é um dos pontos importantes que vocês, quando forem cientistas de dados, engenheiros de dados, vão trabalhar muito com isso, de olhar uma base de dados, saber se ela é importante ou não. O que você consegue tirar dela? Deixar o aluno apto para saber visualizar e manipular uma base. Então, nesse trecho aqui, eu não vou focar muito nesses slides. Eu não vou focar muito na parte da estatística descritiva, que o professor Luiz já explicou um pouco, mas a gente vai revisar o exercício dele aqui. Mas eu quero que vocês saibam lá no começo. Primeiro passo. Tá bom, legal essa rede neural aí, mas como é que eu pego? Onde eu pego? O que eu faço com ela? Como que eu vou olhar esses dados? Como é que eu vou abrir esses arquivos? Então, poder facilitar para vocês, assim, não sei direito o que é essa rede neural, mas eu já consigo visualizar a sua base de dados para ver se eu consigo tirar alguma coisa e manipular ela. Tenho noção de como fazer isso. Mostrar um resumo do que envolve a exploração de dados para vocês. Partir do viés da computação, que não expliquei. Levantar as questões e responder a maioria. Vou tentar responder a maioria das questões possíveis com vocês, até mesmo porque a gente sabe que tem vários jeitos de fazer. O material eu vou publicar depois dele no GitHub e vocês têm um vídeo no YouTube. Para quem estiver na live do YouTube também, por favor, se puder curtir, compartilhar o vídeo com o pessoal, se inscrever no canal, manda para todos os amiguinhos, todo mundo que quiser saber sobre inteligência artificial, machine learning, conteúdo desse curso, a inteligência artificial, machine learning, engloba ter matemática, álgebra, estatística e programação de algoritmos. Então, curte e compartilhe aí. E para os alunos aqui também, quem puder curtir e compartilhar o vídeo, a live está rodando agora, se quiser mandar para um amigo que está entusiasta da área, para ele te acompanhar, e vocês podem até ouvir uma pergunta dele e transmitir a pergunta para mim. Bom, aqui, com a ideia pela vivência, eu fui escrevendo esses slides de acordo com o que eu tive de experiência na área de sustentação. Chegava um problema, eu tinha que descobrir onde estava a base de dados, como eu ia tratar ela. Então, os termos populares que vocês ouvem o marketing falando, manipulação de dados, visualização de dados, data visualization, é tudo em inglês, aqui eu coloquei em português, mas é tudo em inglês, Data Manipulation, Data Visualization. Se você quiser vender para o cliente, fala Data Manipulation, Visualization. Traduz tudo para o inglês. Só traduzir para o inglês. Vou falar um pouco mais caro. É. Traduz para o inglês e vai falando. Data Bases. E o tratamento de dados também. Tem mais alguns termos. O Scrapping. Por quê? Qual é a ideia do Scrapping? É o primeiro passo que eu falei para vocês. Se eu quiser brincar com uma base de dados, onde eu pego? Eu posso fazer raspagem de tela e puxar uma tabela de um site, ou eu posso procurar em algum site específico que me dê isso. Data Mining. Já mineração de dados, quando você vai forçando o dado, você vai estressando o dado e tentando ver o que você consegue tirar dele. Data Análises. Análise aqui. A parte da análise é um termo interessante, que na estatística você faz muito análise. Que a estatística é a primeira parte onde você vai olhar. E a análise, pelo próprio dicionário, é uma separação técnica. Por isso que você vai procurar média, vai procurar mediana. Vai usar alguns modelos para tentar ver a importância de cada coluna. Ver se você consegue tirar colunas ou não. Missing Values. Para quem quiser assistir depois, tem um canal do YouTube chamado Big Data Hall. De um grupo de startup que eu participo. Nós fizemos um vlog lá conversando sobre Missing Values. Um vídeo rapidinho. Explicando, por exemplo, se é importante ou não os Missing Values. E a gente pode brincar com eles aqui também. Normalização. Normalização é interessante para quando você pega uma base de dados, você vê ela. Nossa, todos os dados estão de zero a uma? Você saber que existe a normalização é você saber que, por exemplo, em uma das amostras que a gente trabalhou lá com um hospital, eles mandaram vários dados falando olha, está tudo aqui as informações do cliente. Aí nós olhamos lá, ué, mas... O que é essa coluna aqui que tem coluna A e vários números? Ah não, a gente normalizou. Isso daqui é o tipo sanguíneo da pessoa. Normalização você pode usar tanto para te facilitar no cálculo, quanto para, digamos, encriptar os dados e passar para outra pessoa. Aqui, eu já queria jogar, assim, esses slides, assim, do nada. Coloquei um oi? Como assim? Porque na análise de dados, como eu falei, separação técnica, é importante ter noção, então, do método científico. Que método... A exploração de dados, ela envolve no método científico. Onde, basicamente, você tem a sua teoria. Ah, eu acho que esses dados podem... Eu acho que eu consigo fazer uma média aqui, e consigo pegar só a série temporal e descobrir o que esses dados vão me falar. Então, eu peguei essa imagem do Wikipedia porque ela já explica bem. E é o que a gente vai fazer aqui no hands-on. Em alguns momentos ali... Ah, eliminação? Ah, eu estou fazendo o... Fechando o encabalho de trás. Fechando o encabalho de trás. Obrigado. Você faz um conjunto de hipóteses, tenta entender quais são os fatos, aí depois... Você faz algumas implicações, tenta ver algumas conclusões, algumas previsões. Lembrando, isso é um fluxo. Então, você anota a sua hipótese. Depois, você faz os experimentos e anota o experimento. Vê se você descobriu um novo fato. Vê se aquele fato, por exemplo, ó, se eu pegar só o valor de uma bolsa, o valor da ação de uma bolsa, e colocar uma série temporal, não precisa me preocupar com os outros valores. Ela está me dizendo alguma coisa, está me dizendo um comportamento. É um fato bom? Sim. Corrobora com a teoria? Beleza. Temos uma teoria aqui, temos um código para executar. Não é um fato bom? Não teve um bom resultado? Por exemplo, eu tentei fazer uma série temporal com o valor de compra dos clientes. Para quem trabalha com vendas, isso pode não ser interessante. É não, eu quero saber o valor de compra e os produtos que ele comprou. Então, série temporal, não me trouxe nada. Não me trouxe um fato relevante. Então, vamos reciclar as hipóteses. Vamos observar, ver o que foi bom, o que foi ruim, anotar, deixar uma listinha anotada das hipóteses que já deram errado para não repetir. Depois, depois que você viu, testou e viu as que são falsas ou não, aí você vai para uma nova teoria, você tem que também melhorar a sua teoria. Bom, série temporal com venda do aparelho não deu certo. Então, eu vou tentar fazer uma classificação de clientes. Vou tentar separar ali, ah, esse cliente gosta mais de cerveja e esse de fraude. Vamos tentar responder o porquê, né? Eu até coloquei na bibliografia o livro chamado Start With Why, que estamos falando de exploração de dados. Então, a gente tem que começar com as perguntas certas. E ler esse livro é muito bom para vocês, mesmo que não forem trabalhar com exploração de dados, porque te ajuda em várias outras tarefas que você não conhece direito ainda o assunto. Então, eu procurei fazer algumas perguntas na cabeça e achar as respostas para isso. Por quê? Para buscar algumas respostas e hipóteses na resolução dos programas informados. Uma vez que você tem a sua base de dados, antes de fazer uma análise, você deve explorar os dados. Antes de você rodar o machine learning, explora os dados primeiro. Vê se é necessário rodar o machine learning. Visando entender suas... Você tem que visar entender as propriedades e as composições. Por exemplo, composições ali e as colunas. Todas as colunas são necessárias? Eu preciso saber o nome da tia, do seu tio? Não, então você me passou a base de dados assim, muito obrigado, mas nesse momento eu vou retirar elas. Ou, tem muitas colunas esse daqui. Se eu for rodar o meu machine learning, ele vai demorar, que nem um exemplo que eu tentei com o cliente, demorou seis horas. Seis horas com uma base lá de 218 mil informações. isso demora muito. Então, eu tive que pensar. Diminuo as linhas? Diminuo as colunas? Não sei, vamos testar. Vou esperar seis horas passar e ver o que acontece também. Bom, e tornando a base apropriada para os cálculos matemáticos. Ou seja, se eles deram lá assim uma base que está masculino e feminino, eu não consigo calcular com isso, eu preciso transformar em números. Então, eu vou dar uma classificação ali, vou chamar de 1 e 2, 2 e 1, 0 e 1, 5 e 10, porque está em número. E assim, eu consigo usar o NumPy e fazer os cálculos algébricos do machine learning. E basicamente, fica em forma de matrizes e números. NumPy? NumPy? É uma biblioteca do Python para trabalhar os cálculos algébricos e matriciais. Porque o Pandas, ele não foi feito inicialmente. O Pandas não, desculpa, o Python não foi feito inicialmente para os cálculos, ele foi feito para ser um propósito genérico. Uma linguagem para atender tudo que fosse possível. Viram a possibilidade de usar o Python para a ciência de dados, então, começaram a estudar e fazer bibliotecas que ajudem no cálculo algébrico, matricial, e o Pandas que ajuda você a fazer toda a parte de manipulação de dados. Como? Utilizando as noções básicas de banco de dados. Meu viés é computação, é banco de dados. Então, quando você me fala, tem uma linguagem nova aí. Ok, eu preciso mexer com os dados. Eu sei que tem algumas regras do banco de dados que eu posso usar aí. Como que eu consigo buscar isso? Como eu consigo editar esse dado? Existe uma convenção que eu vou aproveitar do banco do Transact SQL para cá. E usar o Python como ferramenta, ver as técnicas comuns nisso, em relação à estatística, por exemplo, média, mediana, ver se eu consigo tirar a média ou não, porque se for um dado que eu classifiquei lá, por exemplo, masculino e feminino, não tem média. Se eu chamei um de zero e outro, se eu chamei um de um e outro de dois, ali não é quantitativo. Eu não posso tirar a média daqueles dados. Posso, no máximo, ver uma, talvez o mediano. Perguntas frequentes e as perguntas certas. Então, vocês podem fazer as perguntas, a gente vai brincar com a base de dados e tentar fazer um processo orgânico, como na vida, porque no dia a dia vocês não vão ter exatamente o script certo. Vocês vão ver as explicações que eu estou dando aqui, alguns passos vocês podem pular quando chegar com o seu cliente. Quando chegar na sua empresa, tem um cara específico do banco de dados que ele já vai fazer algumas edições. Mesmo assim, lá no final, eu coloquei um extra para vocês, ainda existem modelos estatísticos que vocês conseguem fazer isso. Mesmo sem saber quais dados estão ali. Pode estar tudo normalizado, pode estar criptografado os dados, mas você ainda consegue trabalhar eles. Fizemos assim com os pacientes de hospital e eles adoraram. A gente nem sabia o que era tipo sanguíneo, mas nós conseguimos classificar em cinco tipos de pacientes. E o que? Basicamente, uso o que? Os dados e as escalas desconhecidas. Idade, peso, em quilos ou em toneladas. Texto, se tiver texto aqui, eu vou ter que fazer aquele negócio lá de transformar tudo em número. Valores perdidos, espaço em branco, os missing values. Como eu falei, tem um vlog para quem quiser ver sobre missing value que a gente faz uma pequena discussão, mas eu vou abordar aqui também. Fontes duvidosas, o dado que você me deu está legal? Ah, sim, o meu operador ligou para cada um dos vendedores perguntando qual era a intenção de voto. Ok, mas ele anotou corretamente, fez um senso crítico ali. Tem muitas colunas, muitas linhas, por exemplo, de pacientes do hospital tinha 230 linhas de vetores, de colunas para analisar. Eu preciso de mais linhas e colunas? Vocês vão ver um exemplo da base de dados de filmes que sim. As bases vão estar separadas e a gente vai ter que juntar elas. E juntar com as outras bases. Os dados são paramétricos ou não paramétricos? Por exemplo, eu estou tendo um parâmetro ali ou simplesmente são todos dados de texto? Ah, eu vou ter que rodar NLP para processamento de texto, mas antes disso eu ainda consigo fazer uma análise estatística com isso. E se essas variáveis são dependentes ou independentes? Aí eu retornei ao básico. Retornei à faculdade, aos cursos de bancos de dados, que nem ela tinha falado que na Lambda 3 eles têm aqui um contato com o C Sharp, com os produtos Microsoft. Eu também trabalhei numa empresa com treinamento de treinamento Microsoft e acabei aproveitando para fazer todos os cursos que tinha lá sobre C Sharp, VB, Excel, Office, banco de dados. E o professor explicava sobre os 10 grandes comandos do Transact SQL. Depois de muito isso, como vocês vão trabalhar, cientistas de dados, vão trabalhar com dados? Acho interessante saber um pouquinho disso daqui. Cada empresa tinha seu padrão de dados. Aqui a minha base de dados é feita de um jeito, aqui a minha de outro. Vixe, para a gente se conversar, vamos ter que gastar uma reunião, vamos ter que entender como são os seus dados, como são os meus. E aí o pessoal começou a falar, vamos padronizar isso, vamos usar padrões de texto no estilo CSV, padrões de estilo XML para conversar na internet, ou JSON também para conversas mais rápidas. E aí você tem os 10 grandes comandos e aqui eu coloquei três extras, os 10 grandes comandos. Acesso, break, deny e revoke. Vou dar acesso para aquele cara, vou negar o acesso, chave de liga e desliga e vou tirar o acesso do cara, o usuário dele nem vai conseguir chegar ali na base. isso daqui em uma tradução é por exemplo a base de dados que vocês vão trabalhar. Tem muito problema de segurança das bases, dados sensíveis, esses dos pacientes eu não posso falar onde foi e nem posso falar o nome dos pacientes porque é dado sensível. Eu não tenho acesso a informação em si, eu tenho acesso a uma versão da base de dados. Mas se vocês quiserem eu passo alguns links de alguns sites para vocês baixarem as bases de dados. São bases liberadas, elas, digamos que você já tem um grain de 100%, você tem acesso 100% e pode fazer o que quiser para ela. Tabela, como criar uma tabela, como apagar a tabela e como alterar as informações da tabela. Eu quero apagar a coluna, quero apagar a linha. Dados, insert, select, update, delete. Eu quero inserir um dado naquela tabela, quero fazer um loop para selecionar alguns dados específicos, só do mês de dezembro eu quero. Ah, então eu vou fazer um select where mês igual a dezembro, por exemplo, ou mês igual a 12. Mas vocês vão ver tudo isso daqui adaptado no Python, porque o Python consegue fazer tudo isso. O Pandas viu essa necessidade, procurou fazer de uma forma simples para pessoas até leigas, com uma sintaxe simples no Python, consigam fazer isso daqui. Então, tudo que vocês verem, forem vendo a gente fazer no hands-on, está englobando isso daqui, está englobando esse básico. Qualquer linguagem nova que vocês forem trabalhar os dados, vocês sabem. De alguma forma eu tenho que conseguir inserir, pesquisar, atualizar os dados e apagar a dada quando eu precisar. E os comandos extras que têm a ver com teoria de grupos também, levando um pouquinho na base da matemática, lembrando do professor Diego também, juntar as tabelas, fazer um join, que isso é teoria dos grupos. Vou juntar os dados e vou pegar da tabela nova só os dados que estão pareados. Os outros que não estão pareados eu já ignoro. Nem vou juntar as duas para olhar. Você pode fazer essa condição. Group by, eu quero fazer um agrupamento. Ah, separa todos os que for abacaxi aqui e todos os banana aqui. Deixa eu dar uma olhada nesses dados aqui. Deixa eu olhar essa tabela, como é que ela está. E order by, ordem crescente e decrescente. Eu deixo para depois. É no ensaio anterior que se falou uma questão de verificar a autenticidade dos dados. Aqui, fontes duvidosas. Fontes duvidosas. Até você comentar eu recebi uma tabela de vendedores. Sim. Planilha, normalmente na comunidade procurativa usa muito planilha. E planilha ela não tem uma consistência. Então, o que você recomenda dentro das suas experiências? Como analisar essa fonte do que nós? Bom, aí, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque fizeram uma pergunta na semana passada e eu volto aqui. Nós cientistas de dados caminhando são duas pernas. A perna do especialista e a perna da gente. O negócio vai caminhar ali. Nós não sabemos realmente se aquela fonte é boa ou não. Então, a gente tem que ver o especialista naquilo. Deixa eu conversar com o cara de vendas. Tem alguns métodos de trabalho chamado DevOps, por exemplo. A programação fica junto com o operador e vai fazendo alteração. Então, nós trabalhamos junto com o especialista, junto com o médico, por exemplo, e ele vai me ajudando a traduzir aqueles dados. Eu trabalho junto com o vendedor e eu questiono ele. Olha, essa base de dados aqui está estranha. eu estou comparando a base de dados de agora com a de ontem e elas não estão com a mesma média. Você tem a análise de base de dados na exploração de dados que você compara. Compara a primeira metade da base com a segunda metade. As duas estão demonstrando culturas diferentes. dois exemplos. Acontece muito que empresas que criam vários owners que são a base de dados que alteram alguma coisa das previsões e deixaram de atualizar um arquivo. E essa arquivo serve para os relatórios no final do mês. Quando você vai gerar esse relatório para os relatórios comparados com os outros depois, você percebe que ele cometendo a permissão você consegue extrair os dados reais. comparando com a realidade passada que eu falava a gente que a guia está no teste é o problema. O problema é quando você faz uma pesquisa para ter uma informação e a pessoa escreve a mesma coisa com nomes diferentes. Você tem que formalizar essa base porque senão você vai ter lá cinco vezes a informação com nomes diferentes para a mesma coisa. Então, isso tudo gera perda de informação. você tem que aprender a trabalhar com essas planilhas. Não seria uma ponte do negócio, seria uma forma que não chegou até você a informação verdadeira. Uma questão relacionada à integridade, né? Sim. A gente trabalhou com um projeto que eles chamavam no sistema de planilhão. Era uma grande fábrica. Todas as unidades de negócio preenchiam essa planilha. No final, a gestão lá demorava 45 dias para tomar uma decisão porque depois que toda essa planilha estava preenchida, levava-se uma rodada com cada QA para poder validar a integridade desse dado. Então, o nível de dúvidas para a gente era muito grande. É interessante esse aspecto da fonte. Ah, sim. Teve uma base de perfil de funcionário que eu recebi que estavam anotados casado, casada, casado com A, casadi. E nessas horas, assim, a gente tem que olhar e tem que fazer uma busca mais... Por exemplo, ah, quando eu fiz isso, eu fiz no SQL Server na época que estava mais rápido para mim, eu coloquei where, casate com demudo. E tudo depois disso, considera um cara só. Então, e aí eu fazia ali uma máscara que era tudo casado, casado. E aí, esses caras estavam aglopados e era o Brasil. Porque terem dados ali no meio, por exemplo, quando eu olhei lá, por que está aqui cargo XPTO? Perguntei para o profissional que trabalha na empresa, que é um colega que cedeu a base, e claro, ele normalizou os dados para a gente por questão de segurança e direitos autorais dos dados. E ele falou, ah, nós fomos analisando, fomos fazendo uma exploração, fomos comparando aquele dado com os outros, e eu descobri, ah, esse cara aqui está muito parecido com o diretor. Aí ele, ah, que época que é? Aí eu falei, ah, em 2014, ele, hum, está explicado, esse diretor aqui teve uma briga, mandou apagar os dados dele, e a operadora foi lá e colocou tudo XPTO. Então, por isso que é o caso dos fontes duvidosas, né? Recebemos a base, era simples, temos até um case que, quem quiser assistir em outros eventos, de classificação, perfil de funcionário, que é o perfil ágil. nós tivemos muitos problemas com essas nomenclaturas, a fonte dos dados estava duvidosa ali, a anotação daqueles dados, porque a operadora ia lá e marcava, marcava assim, de acordo com o que alguém mandou, de acordo com o que ela entendia. Nesse caso, tem todas as técnicas que você falou sobre a segurança, né? Da base. Sim. Às vezes, de repente, um analista que pode inputar o dado, ele não pode alterar, então quem fez o insert não pode fazer o alter. Ah, sim, o do grant. É, isso aí. Você pode dar acesso em colunas específicas ou linhas específicas ou tabelas específicas. Você vai colocar pontos de encontro que você não tem integridade desse dado. Sim. Ah, eu vou perguntar, mas você tiver que perguntando tudo. Fica à vontade. Como medir num projeto, quando você mexe com qualidade, de dados, você pode realmente achar que é uma coisa pequena e vem um buraco agora. É toda hora isso. Como é esse tipo, então? Eu perguntei. Então, eles falam que os índices de dados vão gastar 80% na base e 20% na base. Isso, você consegue conciliar realmente num projeto durante uma empresa? Ou ela vai achar que você está enrolando que a base ela sempre acha que os dados... Olha, pelo que eu tive de experiência, boa parte do meu trabalho foi isso mesmo. Você consegue, mas o cara tem que estar um tempo ali para, por exemplo, comando aqui do Python. Vou dar um head. Vou ver os dados ali. Se eu já conheço mais ou menos do negócio, eu olho aqueles dados ali. Ah, essa base aqui já não está legal. Nem vou gastar tempo olhando isso. Vou fazer uma inferência diferente ou já tem um código que nem esse de mapeamento de perfil. Como acontecer algumas vezes, eu comecei a ter um código que eu fui deixando ele mais genérico. mas está tudo em SQL. E a gente pode fazer isso em Python. Aliás, um pouquinho da ideia de inteligência artificial é você sair mais da automação dos algoritmos e eles começarem a fazer mais automático. Tem algoritmos mais para frente que vocês podem ver. Dou até alguns exemplos no último slide de algoritmos que conseguem fazer isso. Eles conseguem te ajudar um pouquinho nessa nave. Mais alguma dúvida aqui? Não tenho. Ok. Ok. Temos aqui então o passo a passo. Vou importar a base. Vou entender as dimensões. Ver quantas colunas. Apago, não apago. Os valores nulos, vazios, incompletos. Vou tirar ou não vou tirar? É uma discussão. Vou filtrar as linhas. Por exemplo, pegar só 20%. Existe uma técnica chamada K-fold. K-fold, quem quiser anotar também. Depois ver o K-fold, ele separa, por exemplo, a base de dados em cinco. Roda o Machine Learning com um desse carinha aqui e testa no outro. Ou roda com os quatro e testa no quinto. Pega aleatoriamente. Essa técnica é chamada K-fold. Ah, cross-validation também? Não, o cross-validation, ele também dá. É K-fold. K-fold é o nome dessa técnica que ela tem a ver com um artigo. Numa próxima aula eu posso explicar. Tem um artigo explicando sobre isso. Mas o cross-validation também tem a ver porque ele vem de entropia cruzada da física. Pode parecer estranho o nome, mas basicamente é um negócio. Vou chutar uma bola. Ela vai cair ali. Agora eu vou chutar a bola e ela vai cair ali. Eu vou fazer uma validação dos dois, ver qual foi o melhor resultado. Isso lá na frente vocês vão ver que vai gerar o gradiente descendente e o backpropagation. Eu vou cruzar. Vou cruzar os caras. Vou pegar um resultado, vou ver qual é o melhor e vou fazendo as épocas e vou melhorando. Tem um código também numa aula para poder fazer lá para frente numa rede de perceptão com isso. Ok, filtrar as linhas e colunas e juntar a tabela se necessário. Aí eu vou fazer tudo e vou dominar o mundo. Já fiz uma inteligência artificial aqui, vou criar meu aplicativo. Mas aí o meme clássico do Batman e Robin, né? Ah, posso fazer uma chininha? Já tomo um tapa. Aí o Batman fala, meu filho, primeiro faz um boxplot, que chama. Boxplot first. Boxplot tem até um vídeo do Sirane, já deixo, eu deixo o link para vocês aqui para verem depois, não vou mostrar aqui. Mas depois vocês podem ver que ele está fazendo uma trilha de cursos na School of AI que trabalha com a parte estatística. E aí basicamente trata disso. Legal, machine learning, estou estudando para caramba. Eu também caí um pouquinho nisso. Digamos que eu sou o Robin. Botar essa aula aqui no papel para vocês, eu estou pensando, pô, mas para mim isso já é tão automático que eu não me ligava de fazer o passo a passo, de fazer a documentação. Eu já tinha o meu script mais ou menos pronto e eu deixava ele fazer e acabei esquecendo um pouco disso. Mas é importante, antes de fazer o machine learning, você sempre vai ter que fazer o boxplot na estatística descritiva, é você fazer algumas inferências, descobrir média, mediana, plotar um gráfico, e ver o que você consegue tirar com algumas técnicas simples de estatística. Viu a importância daquilo, ou o interesse, aí você vai saber melhor qual machine learning você roda. Por exemplo, lá eu tenho um algoritmo genético, vou sair rodando em tudo. Não, calma aí, Robin. Olha primeiro, faz uma inferência dos dados, vê a estatística descritiva, vê qual o algoritmo é necessário. Você precisa rodar uma classificação, uma regressão. E aí, na próxima aqui, eu estou com a internet, né? Ok. Aqui eu trouxe o link para vocês das fontes das bases de dados. Se for pensar naquela área lá do grant, deny e revoke, de dar acesso, essas daqui já tem acesso público, pode fazer o que você quiser com ela. Que é a coisa mais legal, assim, você pode ser estagiário à vontade aqui, apaga a base de dados que não está em produção. Então, está tranquilo, apaga aquilo ali, brinca com alguns códigos, ah, deixa eu apagar metade dessa base aqui. Ou, deixa eu separar em duas bases, vou fazer uma regressão linear com essa e com a outra eu vou tentar adivinhar. Então, nós temos as fontes famosas, o Kaggle e o CI, né? Que é da Universidade da Califórnia, o Instituto da Universidade da Califórnia. Aqui eles têm listas de bases de dados falando se é uma base para regressão linear ou para classificação. Digamos que eles fizeram um boxpot ali para você, já fizeram uma análise prévia, exploraram os dados, falaram, ó, deixei esse dado pronto para você, vou dar o seu machine learning aqui, pronto para você fazer a sua classificação. No Kaggle tem os desafios para quem quiser ganhar um dinheiro extra, eles têm os desafios ali, ah, faça um código que consiga fazer uma classificação de cachorro para mim na Pet Shop, e aí eles têm os prêmios lá, por exemplo, 20 mil para quem me trouxer um código de classificação de cachorro, com uma rede convolucional. Ou, é um desafio, quem tiver o melhor resultado de acerto, vai ganhar depois, eles vão dar assim, ah, você tem um mês aqui, gente, todo mundo está liberado, essa é a base, esse é o desafio. Para quem quiser, mesmo que não consiga ganhar, ou, ah, não tenho capacidade, entra lá e tenta fazer, porque os caras vão dar o código que eles fizeram. Isso daqui é um concurso aberto, então, quem está o melhor ali, você vai ver o código do cara e pode aprender junto. E o CI, tem o, para quem quiser, aqui também tem o portal da transparência, onde você pode fazer, da onde das bases de dados, aqui do governo federal, e eles têm também os subníveis, federal, estadual, municipal. Se você quiser, o pessoal quiser, ah, eu quero ver os salários, quero ver os gastos. Está aqui, mas eu já vou adiantando. Miss Invelis aqui domina, viu? É sério, eu baixei para brincar com isso, linhas e linhas e linhas de células vazias, anotações no meio, por exemplo, sabe o casar de casado, casada? É fichinha. Você tem que fazer uma exploração de dados, uma manipulação, um tratamento ferrado ali, para conseguir deixar ele legível para você atrapalhar. Mas é um bom desafio. Para quem quiser aqui, trabalhar na exploração de dados, é um ótimo desafio. Até mesmo porque os arquivos estão todos separados, e você tem que ir lá, conhecer o processo, ver qual é o arquivo que junta com o que, o financeiro junta, com o pessoal ali, que faz a limpeza daquela área, ele está tudo separado, você tem que se virar. Aqui, para quem quiser os dados da Europa, também dados públicos do governo, então eles liberam, você pode pegar. E, digamos, uma versão beta aqui, o Google Data Search. Eles estão mapeando sites que têm bases de dados. Em alguns desses links aqui, eu testei ele, você pesquisa ali, ele não te leva direto no link do download, mas ele te leva, eles estão mapeando sites que têm bases de dados. Então, ele te leva em algum site que publicou uma base de dados para você testar. Deixa eu ver. Tem um extra também, como se der para passar sobre séries temporais, vocês podem pegar no site da Bovespa também, histórico de ações, rodar uma série temporal ali, como vocês vão aprender a trabalhar com séries aqui com o Panda, vão poder tirar alguma inferência ali, ver se investe em alguma ação da bolsa ali para... Se conseguir também e puder publicar para a gente, a gente vai ficar feliz aqui. Vai que alguém consegue. Aqui, então, eu vou fazer um pouquinho do hands-on com o Panda. Apareceu ali? Pausa? Ah, ótimo. Bom, gente, já estendi um pouquinho. Vamos fazer uma pausa de intervalo de 10 ou 15 minutos? 10 minutos e a gente já volta para o hands-on aqui. Isso, assina a lista, por favor, quem puder, a lista de presença. está ligado para testar aqui o vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Eu não vou fazer um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho... Não fica não, né? Eu acho que a câmera do notebook vai filmar melhor do que a câmera do notebook. Só para deixar o próprio notebook virado para lá e usar tudo bom. A câmera não está legal, não. A câmera não está legal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto